Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. No game, no shame, work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let him down. I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes, teach him what I wrote. Teach him all the hope, keep him on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem. You can do anything, prove everything. Say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love that you really wanna be in. Don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something. In your own head, all these thoughts you're confronting. We've all been there when you feel like you're nothing. Shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Don't let me down and just trust me. Don't let me down and just trust me. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio, mano, GTA V, vida de jovem. Rapaziada, antes de começar o vídeo, mano, deixa aquele likezão, deixa o joinha aí, beleza? Se chega no final, às vezes esquece. Então deixa logo no início aí, mano. Vamos tentar bater 30 mil likes aqui nesse vídeo, beleza? Eu conto muito com vocês. E se inscreva também, mano. Tô muito afim de chegar a 2 milhões, beleza? E se você se inscrever, se você tá assistindo agora e não for inscrito, se você se inscrever, vai me ajudar bastante, porque muita gente assiste e não é inscrito. Então se todo mundo resolver se inscrever, mano, só clicar no botãozinho vermelho aí, a gente chega em 2 milhões rapidão, beleza? O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá, mano, que eles também estão trazendo esse tipo de conteúdo. E eu conto a todos vocês aí, mano. Compartilhe pra um amigo, porque o YouTube não tá compartilhando. E é nóis, mano. Tamo junto e só vamos. Caraca, mano. Na moral, cedinho, cedinho, ó. O sol chega a tá fresquinho, mano. Não tá nem queimando, não. Tô até com blus de frio aqui, ó. Tem que ir pra faculdade, mano. Ver se a galera tá ali já, porque a galera sempre se apronta ali, mano, antes de ir pra faculdade. E aí, rapaziada? Beleza pura, mano. Sobe, dá. Vocês estão de boa, vocês estão de... Opa! Tô falando, velho. Tô falando, velho. O que que foi? O que que aconteceu? O cara aqui, velho. Ah, eu tô falando, ó. A minha Z1000 tá legal. O cara, ele tem um kit turbo guardado e não quer me dar pra eu instalar na Z1000, velho. Não vou dar. Você quer colocar turbo na moto? Sim, sim. Rapaz, esses caras... Esses caras têm sede por vitória, né, velho? Ele quer ganhar até de moto, ó. Ele me mostrou um vídeo que ele tinha uma antigamente. Eu vou turbinar na Bking, mas não vou te contestar ela. Não quer, não quer. Caralho, você tem uma Bking, mano? Tem, eu comprei uma, mano. Bking, tá só... Bking, tá só na ostentação você, né, mano? Só troca, velho. Eu deitei a minha na baixa de troca, tá ligado? Cara, que isso, meu brother? Que isso, meu brother? Cara, que isso aí, mano? Tá patrão, meu brother. Responde nós, mano. Responde nós. Que isso aí, velho? Eu até tinha saudade do Milan, né, mano? Mas você comprou outro, ganhou. O que aconteceu, mano? Comprei outro, velho. Rico, rico. Rico, mano. Tô vendo aqui, ó. TG157. A interesse era do Audi. Depois de seis meses, comprei esse aqui, velho. Top demais, pô. Tá na hora, né? Ficar naquela banheira lá também. Vai voltar a correr, mano? Vai fazer essas paradas aí? De vez em quando... Tem que tomar cuidado, hein, mano? Tem que tomar cuidado. Tomar uns capotes aí de novo, mano. Eu já capotei várias vezes, mas eu não aprendo, não. Eu continuo nessa parada aí. Eu não aprendo como cair de bicicleta, filho. Nunca. É. Olha aí, ó. Vou mostrar doido no meio pra vocês aí, ó. Qual é, doidão? Você tá de atiração ou é o McLeod de costa? Vocês tem que ver esse carro de noite, mano. Rapaz, eu jurava o que você ia falar. Você tem que ver esse carro de costa. Isso é troco demais. Ô, você vai voltar a correr, doido? Ô, vai voltar, vai voltar? Vai voltar a correr, vai voltar a correr? Às vezes, mano. Às vezes, às vezes, tá ligado? Às vezes. Seis horas da manhã? Seis horas da manhã? Seis horas da manhã, tá falando. Seis horas da manhã, até duas horas da manhã. Rapaz, fala aí em seis horas da manhã, mano. Olha, ó. Tá na hora já, mano. A gente vai chegar atrasado lá, velho, na escola. Na escola? Na faculdade. É porque eu sou acostumado a falar recreio. Eu sou acostumado a falar escola, entendeu? Eu não falo intervalo, intervalo. Eu falo recreio. Tá ligado? Vou pegar aqui, ó. Meu carrinho de boas. Caraca, aí dá, hein? Aí dá, hein? E, Jota, se você ir olhando pra esquerda, velho, que tem uma mina mal bonitona lá na esquerda. Aí, deixa eu falar um negócio aqui. É melhor ir olhando pra esquerda, hein, T, Jota. Você vai olhar pra esquerda mesmo, T, Jota, porque tem uma mina linda pra... Olha a mina bonitona mesmo, T, Jota. Olha a mais esquerda pra esquerda. Top, top, top. Top, top de mais esquerda. Tô vendo não, tô vendo não, ó. Ah, deixa quieta, deixa quieta, deixa quieta, velho, deixa quieta. Tá, tá, beleza, beleza, beleza. Porra, mano. Tava de bike, é ela? Tava pé, velho. Tava pé. Pedalou, mas se você pedalou, pedalou o quê, então? Tava na corridinha. Não, ela pedalou, pode dizer. Pedalou andando, cara. Tá, tá, entendi, entendi. Meteu o pé, né? Deixa eu falar aí, mano. Falei, mano. Tô focado no vermelho, né, mano? É, por quê? Eu tava ouvindo o meu horóscopo lá, bagulho de signo, aí falou que a cor do meu dia hoje é red. Aí eu... Red dead? Não, red de vermelho, eu acho. Red é vermelho em inglês, né, não? Acho que é, mano. Então, aí a cor do dia para você é vermelho. Falei, nossa, velho. Ah, você tá cheio dessas viagens, né? Vai fazer aquela... Como é que fala? Aquela concentração lá que você faz também, não? Deixa eu ligar na mulher, chega na mulher lá e fala aí, ok. Isso aí é coisa de hipster, tá? A menina vai falar assim, você acredita nisso, aí você não acredita, né, velho? O horóscopo? É, horóscopo, é esse negócio. Caraca, mano. É coisa de doido. Mas beleza, então. Vamos lá, vamos lá para a faculdade, mano. Porque, na moral, esse papo do Wallace aí tá me dando até sono, velho. Essas paradas de horóscopo aí, mano. Olha as ideias desse cara, mano. Vambora. É signo, doido. Tô, vamo. Vai, 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 mano. Vai, mano. Caraca, quase que eu bato em você aí, doidão. Acelera aí, pô. Tá com pressa, pô. Calma, besteira. Cuidado aí, mano. Tá mandando grau aqui. Aqui tem câmera, doido. Calma aí. Tem câmera, hein, doido. Dá nada não, pô. Dá nada não, dá nada não. Dá nada não, né? Você vai ver esses caras da classe alta aí reclamando aí, doido, se eles estiverem aí. Eita verdade, eu esqueci desses malucos. Esses caras tão metendo a canetinha, mano. Rapaz, na moral, eu vou parar meu carro aqui pra eles não acharem ruim, ó. Aqui, ó. Aqui, é sério, mano? Eles tão dando multa agora também? Eles tão sinistro, mano. Olha onde eu deixei meu carro ali. Ninguém desce ali, mano. Vou deixar minha moto aqui, ó. Ixi, falar neles, eles tão aí, mano. Nossa, foi só falar neles, mano. Cuidado aí, rapaziada. Cuidado em bater o carro aí, ó. Finge que a gente não tá aqui. Ixi, mano. Que isso, mano. Mudou até o chapéu o cara. Olha isso aí. Que que é isso aí, mano? E aí, doidão? E aí? Que bagunça é essa aqui? Tranquilo. E aí, beleza? Eu vim pra faculdade sem capacete, né? De moto. É que eu deixei ali na entrada. Se o senhor não sabe, a cidade tem essa lei, tá? Que você pode andar sem capacete se você quiser. Entendeu? Ah, entendi. Se alguém quiser reclamar, reclamar a polícia. Não tem ninguém falando com você, não. E esse cara aqui é diferente, entendeu? Entendi perfeitamente. Mas aí, ó. Tem um aula agora, viu? Tem um aula agora. Tá vendo a cor do meu chapéu? Tá vendo a cor do meu chapéu? Tô vendo. Mudou? Mudou o estilo. Ó, não tá padronizado, não, viu? Vai tomar uma advertência. E faz o padrão de agente, rapaz. Você foi o quê? Eu fui promovido pelo diretor a embaixador da escola. Embaixador da faculdade. Beleza, embaixador. Beleza. Daqui a pouquinho você vai estar andando na armada aí, com a M4 na mão. Beleza? Quem sabe. Vai ficar lá em cima lá, ó. Lá em cima de posto lá. E aí, cara, eu acho que não termina o ano letivo, né? Bigode falhado. Eu nunca reprovei, parceiro. Eu nunca reprovei, parceiro. Tá ligado? Eu sou inteligente. Não, eu falo não por isso. Eu falo é quantidade... Ô, boca de lápis. Ninguém tá falando com você, Dojão. Ninguém tá falando com você, boca de lápis. Cadê sua jaqueta? Minha jaqueta tá ali, rapaz. Minha jaqueta tá ali, meu armário. Diferente de todos eles, principalmente esse crianção aí, ó. Você é o único que parece ser mais estabilizado, mais normalzinho. Mas, cara, para de ficar sujando o pátio da escola, dando drift com o seu carro. Você vai ser expulso. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, rapaziada. Eu vou meter o pé, eu vou meter o pé, beleza? Eu vou pra aula, mano, que não dá pra ficar conversando com esse cara aqui, não. Não vai no carro ainda, mano. E, ô, capitão, eu posso ir para a minha sala de aula? Não fica aí, ô, bobão. Da corda não, da corda não, da corda não, ó. Da corda não, que esse cara é doido. Vai, mete o pé daqui logo e anda na linha, hein. Anda na linha? Qual linha? Essa aqui do chão, ó? Pera aí. Calma aí, show. Andar aqui, ó. Agora me enfio. Que isso aqui, ó. Bota uma melancinha na cabeça. É, esse cara é doido, mano. Na moral. Pisa num risco, não. Pisa num risco, não. Pera aí, rapidinho, pera aí, rapidinho. Pode ir lá, pode ir lá, rapaziada. Ô, como é que é o nome mesmo, velho, desse cara aí? Ô, doidão. O doidão é o Clark, é Clark? Chega mais, chega mais. Pode chamar de Superman também. Superman, piadinha. Chega mais. O que que foi, meu amigo? Você não tá em horário de aula, não? Você sempre fica aí, só rodando, nem não estuda, não? Papai, eu sou embaixador da faculdade. Aí não precisa estudar, não. A inteligência já vem em tubiço. Ah, eu tenho aula particular, entendeu? Os professores vão na minha casa dar aula pra mim e pros meus amigos, certo? Rapaz, tem um fiozinho de barba aqui, ó. Um pouco rebelde, ó. Tem que cortar, entendeu? E você que tá aqui se... Não vou nem falar nada. Aí, ó. Deixa eu só te perguntar uma coisa, mano. Eu vi lá que aquele dia a Duda tava lá na sua casa, entendeu? Eu não sei o que ela tava fazendo lá. Eu acho que era só... E na minha opinião, eu acho que era só pra poder me atingir. Porque você, você tá ligado que você é feio pra porra, né, mano? Então, de você, eu tenho certeza que... Mas eu só queria perguntar mesmo, só queria saber mesmo, tá ligado? Se ela tá com você, mano. Queria saber se vocês tão namorando, alguma coisa assim. O que que tá acontecendo entre vocês aí, tá ligado? Tá sentindo, né? Só interesse, não, não. Só interesse. Já tô em outra, já, mano. Só interesse, só pra saber mesmo, tá ligado? Pra sua informação, ô, cara, o PJ. Eu não. Não tô junto com a Duda, não. E ela também não tá... Não tá ficando com ninguém do nosso grupo, não. Ninguém da classe alta, entendeu? Ela fez aquilo ali mesmo, foi só pra te atingir. E realmente foi mais que merecido, entendeu? Mas vocês viraram amigo? Vocês viraram amigo? Porque direto vocês ficam junto aí, mano. Ué, não sei, ó. Eu não vou mandar ela sair de perto de mim. Eu sou um homem, né, cara? Mas, pra sua informação, eu tenho namorada, ok? Ah, é? Você tem namorada? Nunca vi sua namorada. É, rapaz. Será que ela é invisível? Rapaz, invisível é os seus olhos, certo? Você não tem que ficar vendo ela. Não, um dia ela aparece aí. Ah, e falar em namorada? Eu tô sabendo de um negócio aí interessante, viu? Que negócio? Eu tô sabendo que você tá de rolo com a filha do diretor, é verdade? Como é que você sabe disso, doido? É verdade? Como é que você sabe disso, doido? Rapaz, eu tenho olhos, entendeu? Eu tenho uma audição muito boa. E as paredes costumam ficar comentando as coisas aí, tá entendendo, cara? E parece que o diretor não sabe, né? Ô, doidão, não conta isso pra ninguém. Rapaz, por que você não envolve a nossa briga aqui, só entre nós, entendeu? Por que você tem que ficar querendo saber segredo dos outros, velho? Rapaz, eu envolvi o diretor na nossa briga, não. Ah, quer saber, mano? Tô pegando mesmo, entendeu? Tô pegando mesmo. Ah, isso aí. Tô pegando mesmo, não quero nem saber, mano. Não quero nem saber, tá com inveja, né? Tá com inveja, queria pegar a novinha lá, né? Será que o diretor é na faculdade uma hora dessa? Ah, pra quê? Pra quê? Será? Será? Olha, doidão, você tá me tirando, hein, doidão. Pera aí, eu acho que eu vou ter uma conversinha com o diretor ali, certo? Opa, olha quem tá passando ali. Parece que é brincar. Pera aí, pô, pera aí, pô. Não fala nada, não. Ô, filho da... Desgrima, velho. Mas, diretor, deixa eu acompanhar você aí. Caralho, se ele contar pro... Deixa eu me esconder, velho. Se ele contar pro diretor, eu tô no sal, mano. Minha... A minha... Caraca, velho. A minha vaga aqui na faculdade pode tá correndo risco por causa disso, velho. Caralho, deixa eu vir pra cá, mano. Vamos esconder esses caras, velho. Vai que esse cara conta. Tem que torcer agora pra ele não contar, velho. Na moral. Que desgrama, velho. Caraca, eu vou estudar ali rapidão, mano. Eu tenho que meter o pé, velho. Hoje eu vou ter que ficar até tarde aqui na faculdade, mano. Ah, velho, caraca. Deve tá na hora já, mano. Não, é isso aí, velho. Tá estourando a hora. Vem. Opa. Opa, professor de educação física. Fala aí. Você é o TJ, né? Exatamente. Ô, TJ, eu saí do refeitório agora. Os professores, diretores e o pessoal da secretaria estavam lanchando. Uhum. E o diretor da faculdade pediu pra te chamar pra você ir lá conversar com ele. O diretor? Sim, sim. Falando que é um assunto bem sério. Sério? Ai, velho. Desgrama. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Caraca, velho. Não, pode ir pra diretor. Eu vou pedir pra ele dar um recado. Eu tenho que dar a rola agora. Ah, entendi. Tá bom. Caramba, velho. A sala dele é aquela última ali, velho. Caraca, será que aquele Mark... Aquele Mark não, velho. Olha só o nome do cara que tá vindo na minha cabeça. Desgramado. Aquele Mark tá queimando agora no inferno, velho. Será que aquele Clark, mano... Caraca, os nomes dele são parecidos. Será que esse Clark aí contou, velho? Será que ele contou que eu tô pegando a filha do diretor, velho? Caraca, vai ser... Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim pra mim se ele contou, velho. Ixi, olha ele ali, mano. Onde ele tá me esperando, ó? Opa, seu diretor. Opa, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Algum problema aí? Você pediu pra me chamar? Rapaz, você vai falar uma coisa muito importante com você? Uhum. Rapaz, você tem feito uma coisa aí que tem me decepcionado bastante, viu? Ô, diretor. Eu ia te contar tudo, entendeu? Eu ia te contar tudo. Isso aí não tem muito tempo que tá acontecendo, não. Como você pôde, como você pôde. Eu vou te falar toda a verdade, viu? Como você podia largar as corridas de estoque cá pra poder ficar correndo na rua, rapaz? Corrida? É, isso aí é o assunto sério. Esse é o assunto sério? Lembra das corridas? É, é isso. Ah, tá. Eu lembro, lembro, lembro sim, pô. Lembro sim da estoque cá da escola. Eu lembro sim, sim. O que que tem? Como você pode largar pra poder ficar correndo na rua, rapaz? Sei lá, né? Assim que eu ganho minha vida, ô, diretor. Mas, mas, caraca. Mas esse é o problema, então? Eu posso voltar a correr, eu posso voltar a correr. Entendeu? Posso voltar a correr, posso... Ah, tá certo. Então, aqui é o Grêmio Estudiativo, o pessoal da diretoria. A gente tá planejando fazer um outro evento aí de corridas também. Ah, beleza, beleza. E eu gostaria que você participasse. Pode contar comigo, pode contar comigo aí, mano. Que eu trago esse troféu pra escola aí, beleza? Tá certo, então. Valeu, valeu. Pode ir lá pra sua sala já, vai lá esse daí mesmo. Caraca, meu irmão. Caraca, eu jurava que ele tava... Aquele Clark lá não contou, mano. Não contou aquele desgramado. Ainda bem. Que isso, velho? Tô escutando alguém... Tô escutando alguém roncar, velho. Que isso? Deixa eu ir pra sala, mano. Deixa eu ir pra sala que é a mesma coisa que eu faço. Caraca, mano. Quer saber, mano? Eu vou lá na casa da... Da Lívia. Lívia é um nome muito estranho, velho. Vou falar a Lili, mano. Vou chamar ela de Lili, mano. Vai ser um apelido que eu vou dar pra ela, tá ligado? A Eduarda, eu coloquei Duda, mano. Chama ela de Duda. O que que a Lívia eu tenho que chamar de Lívia? Vou chamar de Lili, mano. Vou lá na casa da Lili, entendeu? Vou... Fazer uma surpresa pra ela. Vou chegar lá escondido. Sei lá, qualquer coisa. Eu pulo na janela dela. Entro lá dentro do quarto dela. Aquela menina ficou doidinha, pô. Na festa que a gente foi. Nunca tinha dado um beijo na boca, entendeu? Primeira vez que ela beijou foi comigo. Caraca, mano. Na moral. Vou segurar essas ondas aí, mano. Vou segurar essas ondas aí. Vou tentar vacilar, não. Mas se bem que eu não quero me agarrar agora, né, velho? Fiquei com a Duda há muito tempo. E agora que eu tô... Tô mais solto, eu vou... Eu vou ficar me prendendo, velho. Não sei. Mas eu vou tentar não vacilar, entendeu? Pra não ferir o coração da menina, velho. Que a menina não tem nada a ver com as minhas vidas passadas. Vou chegar lá agora. Olha lá, mano. O que que é aqui? Sabia? É aqui embaixo, velho. É aqui embaixo, aqui, ó. É pertinho, ó. Ela mora pertinho das duas... Das duas escolas, mano. Da faculdade e da... Eita, caramba. Na moral. Sempre confundo essa entrada aqui, mano. Aqui, ó. Eu vou entrar nesse estacionamento aqui porque, como eu disse, esse carro faz muito barulho. Eu entrando aqui, dá pra... Dá pra disfarçar. Caraca, tá lotado, mano. Deve estar tendo aula à noite aí, mano. Quer saber, mano? Eu vou parar aqui mesmo, mano. Eu não vou nem parar na vaga certinha, mano. Aqui, ó. Filé. Vai fechar a porta do carro aqui, mano. Show. Ali, ó. A casa dela é aquela ali, mano. Deixa eu correr aqui. Eu não vou entrar pela porta da frente, não, porque tem segurança, tem... Tem um diretor, mano. Vou tentar subir aqui pra olhar, mano. Tentar subir aqui, ó. Essa casa aqui tá à venda, não tem ninguém. Eu já vim aqui com uma oreca. Não tem ninguém morando aqui. Eita, caramba. Tem uns caras aqui, velho. Tem uns caras aqui, mano. Vou tentar passar a baixada aqui, ó. No meio do mato. Caraca, aí. Deu, 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 deu. Será que daqui dá pra olhar, mano? Eita, mano. Não é essa casa aqui não, mano. A casa dela é da frente. Caramba, velho. Deixa eu passar a baixada aqui de novo, mano. Vou ter que entrar lá, mano. Não queria entrar, mas vou ter que entrar, mano. Qual é o risco, entendeu? Qual é o risco do... do pessoal lá, velho? Me ver, mano. Vai dar mó merda o diretor, velho. Eu tenho que fazer essa surpresa pra ela ali, mano. Eita, velho. Tem um cara ali, velho. Eita, calma aí, calma aí, calma aí. Eita, o portão abriu, velho. Vou entrar correndo. Ai, pulei. Ai. Pula aqui. Ai. Eita, mano, tem um cara... Sim, sim. Eu te amo muito. Você sabe que eu te amo, né? Eita. Você sabe que eu que te amo. Eu te amo mais. Caraca, mano, tem um cara ali com ela, velho. Eu que te amo. Caraca, velho. Deixa eu ir embora. Desgramada, velho. Caraca, ela me enganou, velho. Ela me enganou, velho. Que menina desgramada, doidão. Ela me enganou, pô. Ela falou que eu nunca tinha dado um beijo na boca. Agora tá falando que amo o cara ali, velho. Caralho, mano. Eu tenho que tomar na cara mesmo, né? Pra aprender, velho. Que desgrama, velho. A menina não tá com outro cara, mano. Que que é isso, velho? Desgramada. É porque eu não mandei mensagem. Se eu tivesse mandado mensagem, eu não ia ver isso, mano. Ainda bem que eu não mandei mensagem. Que aí ela descobriu toda a verdade, entendeu? Caramba, velho. Que desgrama. Eu vou pra casa, velho. Eu vou pra casa e vou... Caralho, que merda, velho. Eu vou pra casa, velho.